Eu acho que o século 21 definitivamente vai ser o século da independência verdadeira do Brasil do ponto de vista econômico, cultural, social e também geopolítico. Eu estou achando a reunião extraordinária. Eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam à volta do Brasil. É como se fosse uma coisa nova que estivesse chegando a participar da reunião. Todo mundo muito feliz e eu sinto muito orgulho de ser brasileiro por conta disso. Quem ganha até R$ 20,00 por mês já pode negociar sua dívida com os bancos. Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve banca anunciando redução de 96% na dívida. Fantástico. Eu acho que vai ser uma coisa excepcional. Se der certo isso, a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira que está endividada. Até o final do ano, nós vamos colocar mais 28 mil médicos. Isso é uma coisa para atender 96 milhões de pessoas. O Brasil agora, com a questão da transição energética que o mundo está atravessando, o Brasil está virando mais importante ainda porque todo mundo está de olho na Amazônia. Uma curiosidade para dizer para o povo brasileiro que eu sempre falo é o seguinte. Eu visitei o rei Belga e eu lembrei que o primeiro rei a visitar o Brasil foi o rei Belga. Ah, é? Em 1920. Ah, sim. Porque ele foi o primeiro rei a reconhecer o Brasil, a independência do Brasil. E ele foi ao Brasil para receber o título doutor honoros causa, por isso que foi criado a Universidade do Brasil. A gente não tinha universidade, juntou várias faculdades que a gente tinha, criou a Universidade do Brasil para dar o título para o rei Belga. Eu estou convencido que nós estamos vivendo esse momento de ouro. Eu sou otimista, acho que o mundo está muito otimista.